E pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui de volta com a série de GTA Sandras Vamos continuar Todo dia, 11 da manhã, tem vídeo dessa série E se você quiser ver desde o início, vou deixar um card aqui em cima Vamos lá, o Sidney tá aqui Vamos pra próxima emissão, que é bem aqui do lado Essa casa aqui não tem nada pra gente pegar nela não, hein? Coisinha Olha Escondida, não tem não, né? Sei lá que casa é essa Vamos lá Missão é aqui Roubo de carga Tem um cara com uma voz esquisita aqui, que a gente não sabe quem é falando, um louco Nós matamos esse cara aí, o que que tá fazendo aí? Nós matamos esse cara no avião, no helicóptero Não foi isso ou eu tô errado? Acho que é isso aí Então ele sobreviveu àquilo E agora ele tá dizendo que Ele é um agente Do governo lá Ele não veio matar a gente pelo jeito, né? Então Que a gente matou ele praticamente Agora é que eu descobri que ele tá vivo Eu tenho que trabalhar pra ele também, brincadeira, hein? Esse cara é o Highlander Eu explodi o helicóptero, mano Que tava com ele Se paro, ele pulou antes Mas não deu pra ver nada É, eu também O cara resolve não morrer Quando um helicóptero cai É normal, né? Vamos lá, então Você precisa Peraí Você precisa usar aquela moto Para deixar César O mais próximo possível do caminhão Então vamos lá O cara não morreu, mano Tá, vamos lá Tá pra lá, ó Acho que eu vou ter que pegar essa rua aqui Mano, o cara não morreu, velho Como assim, do nada o cara não morre Pra uma explosão de helicóptero Porque eu vi que o helicóptero explodiu Todo mundo viu É, realmente Vamos lá, então Ele vai ter que pular Mano, deve ser difícil, né? Ainda bem que é ele que vai pular Não vai ser eu Olha lá o O caminhão lá Ainda bem que vai ser ele Nossa Esquerda do caminhão Isso O que eu faço? Ó Vai César Acaba com ele Nossa César Vamos matar o cara ali dentro Pula, CJ Entra no caminhão, CJ Entra, Sidney É O CJ Você poderia tentar entrar no caminhão aí? Não, por aqui mesmo dá pra entrar Por aqui, ó Ah, é por ali Peraí Poxa, que loucura Eu entrei pelo outro lado E acabou que eu saí dirigindo Eu tô abismado até agora com o cara vivo A verdade é essa Vamos levar o caminhão pra garagem O cara é um agente Dá pra dizer Você sabe que eu não acredito em mais ninguém nesse jogo aqui, né? Depois daquele início lá Eu não acredito em mais ninguém Nem nesse cara aqui que tá junto com a gente Depois do que o O Ryder fez O Big Smoke lá, né? Então, meu amigo Caramba, o policial é profissional, hein? Pobado o caminhão Então, o que acontece? Aquele agente da polícia lá O cara explode no helicóptero Ele não morre Coisa normal, né? Vamos com calma Que eu não sei se esse caminhão é sensível Tipo, se eu bato isso aqui, ele explode, né? Vamos com calma Com graciosidade Pronto Estação Cranberry Boa Ah, foi só isso Foi uma missão fácil Mas, assim O mais difícil dessa missão Foi o susto que eu tomei Quando o cara apareceu vivo do nada Não sei como ele conseguiu escapar Não faço ideia Vamos salvar o jogo aqui Tab Achei que seria a Catalina Chamando a gente de porco Mané não E aí, pra onde eu vou agora, joguinho? Porque eu sei que a missão do Z ali Ela é secundária Missão secundária eu vou fazer É no... Em live Assim que eu acabar essa série É ali? Tem um T ali, ó Deve ser esse T, né, galera? Vamos pra lá fazer aquela missão Mesmo se não for É mais uma missão que a gente faz Comenta aí se é esse T mesmo Deve ser Vamos lá Bom, galera Cheguei aqui Deixa eu salvar o jogo Enfim, eu acho que é aqui Eu não Tem esse T ali, né Eu não espero mais nada Porque o cara apareceu vivo do nada Então, né Vai que o Ryder aparece vivo do nada também Interdição E depois 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 Tenpenny e Pulaski São realmente relativamente benign Enfim, de fato, você é um membro do Oficial Pendleberry O que eles roubou quando ele tentou exporá-los Mas você sabe tudo sobre isso, né? E aí, cara, como você conhece tudo isso, cara? E não quer que você pareça? Você não entende, cara. Olha, são todos os negros e heróis. Temos que fazer decisões, cara. Você sabe, eu tento sete pessoas ruins em outras pessoas ruins, e às vezes eu deixo bons caros morrer. Ele é seu irmão, mas para mim, ele é só colateral. É uma decisão muito delicada. E aí, você tem todos os negros dentro do país. E aí você tem todos os negros dentro do país. E aí você tem todos os negros dentro do país. E eu e meus colegas, vamos para a pívida. Keep o governo em trabalho. Lembre-me, vem aqui, ok? Eu preciso de você para ir aqui em um buggy fora. Ok? Ok, vamos lá. Vamos lá. O que é meu irmão e tudo isso que você está falando? Ei, não se preocupe. É bom mesmo. É, vamos ter que trabalhar com esses policiais aí para manter o nosso irmão a salvo. Vá para El Castillo, sei lá, Castigo. E é para lá. É longe? Olha só, nós vamos explorar uma nova área, galera. Olha que maneiro. Bom, o melhor lugar para ir para lá é pegando essa vila aqui. Rapaz, para chegar lá é meio difícil, hein? Pega essa vila aqui e desce aqui, ó. E sobe, né? Vamos lá, novos locais para explorar. Bom, galera. Estamos chegando aqui. Estamos no deserto já, né? O... Foi mal. Será que vai ter uma corrida aqui? Olha o carro maneiro que tem ali, rapaz. Que docura. Vamos lá. Ih, rapaz. Pegue um veículo adequado e vá para o topo da montanha. Olha, eu vou pegar esse aqui pela diferença. A gente... Eu acho que a gente nunca mais vai usar esse carro aqui no jogo. Então vamos usar esse aqui. Bandito. Bandito. E ele é maneiro, hein? Que loucura. É muita variedade mesmo de... Esse jogo é muito variado. É impressionante. Eu preciso ir para o topo da montanha. Caramba, que isso? Que animal é esse? Urubu? São Fênix, tá legal? Rapaz, está aí um lugar que eu nunca vi um. É lá em cima. Eu nunca vi nesse lugar aqui, cara. Que loucura, hein? Que maneiro. É tipo que um jogo novo, tá ligado? Olha isso, cara. Uma rampa? Será que vai ter uma corrida aqui? Olha onde a gente está. Olha onde a gente está. Está de noite, né? Então não dá para ver tão bem, mas está maneiro. Ok, sinalizador. Eita. O pacote está vindo. Acho que vou ter que destruir isso aí com aquela RPG que eu não vi. Acho que é. Ok, vamos tentar. Proteja o helicóptero. Levei um. Polícia está atrás. Cadê o outro? Cadê o outro? Nossa, está muito rápido. Não é possível que eu errei esse tiro tudo. Boa. Acertei. Tem mais um só. Acertei. O helicóptero está sendo destruído. Cadê ele? Tem mais um aqui. Acertei. Mano, eu consegui. Galera, se vocês forem voltar no vídeo aí vocês vão ver. Faltou um tantinho só para eu perder. Eu acho que eu consegui. Não sei. Mas faltou tipo nada para eu perder. Faltou nada. Pegue o contrabando. A polícia está atrás de mim. Tem que pular daqui já que tem esse paraquedas, né? Ou não. Vou de carro mesmo. Se eu ficar aqui parado... Será que essas estrelas vão diminuir? Não. A polícia já está aqui. Com licença, por favor. Não, não, por favor. Não. Não explode não, por favor. Isso. Eu não sei se esse carro explode fácil. Acho que não. Rapaz. Breaking Bad aqui, ó. Deixa ele ir cozinhando ali. Está ali cozinhando. Enfim, vamos lá. Que missão, mano. Eu passei na cagada, tá galera? Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados que eu passei na cagada. Meu carro está pegando fogo. Seria bom eu nunca aportar com ele mais. Seria muito bom, na verdade. O que eu estou fazendo aqui? Tem que vir para cá. Por favor, carrinho. Resista. Por favor, carrinho. Resista. Tá. Leve o contrabando para o esconderijo. Galera. Olha o que eu achei aqui, rapaz. Rapaz. Olha o que eu achei. Um anfíbio. Mas eu nem queria usar essa criança aqui. Mas eu vou. Entra no anfíbio, CJ. Ei. Sei lá se é um anfíbio o nome disso. Mas enfim, é um helicóptero. Como é que controla isso, meu Deus do céu? O mouse não faz nada nesse negócio aqui? O mouse não faz nada nele. Então é só no controlezinho aqui mesmo? Ah, então vamos para cima, né? Ah, tá. É na seta. Eu acelero no W. E na seta eu controlo de um lado para o outro. Então vamos lá. Ah, é a primeira vez que a gente está andando aí de... Um veículo... Aéreo. Primeira vez que a gente está controlando, né? Vamos com calma. Polícia está atrás da gente. Uma estrela. É bem aqui o local. Aqui embaixo, na verdade. Ele é um anfíbio, então? Se bem que ele é um anfíbio, ele... Pode ficar em qualquer lugar também, né? Deixa ele aqui. Pronto. Eu acho que o nome é anfíbio, galera. Se eu não me engano. Posso estar falando errado aqui. Tudo errado. Eu não entendo disso mesmo. Mas... Foi maneiro. Cadê o lugar? Aqui. Passei na cagada dessa missão. Pô, mil conto, mano. Essa missão foi muito difícil porque eu quase perdi. Lá nos... Na hora das bombas lá da RPG e tudo mais. Eu quase perdi o jogo. Bom, vamos lá salvar então. Salvar... Aqui, né? E é... Vamos lá. Bom, galera. Tá aí, ó. Eu tive uma dificuldade tremenda pra controlar. O mouse não faz nada. Ou faz. Eu não consegui fazer nada. Mas vamos lá. Foi maneiro esse vídeo aqui. Jogamos com um carro lá. Que eu nunca usei. Jogamos com um helicóptero ali, ó. Travei a rua. E vamos salvar o joguinho. E essa missão eu passei na sorte. De primeira, mas na sorte. Porque vocês viram que... Faltou um pouquinho só. Pra aquele avião ser destruído. Helicóptero, né? Então é isso. Amanhã a gente continua. Foi top de linha. Todo dia 11 da manhã. Tem vídeo. A próxima missão é ali. Eu acho que essa aqui é a principal, né, galera? Acho que é a principal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aí.